senhoras e senhores nós estamos aqui para o primeiro dia do ano exatamente primeiro dia do ano dois mil e vinte e um nós vamos falar das ofertas dos sim obviamente a gente não fala só das ofertas dos sim a gente tá fazendo comparativo de preço de todas as lojas que estão com esses jogos um desconto e a pra gente começar bem a gente já tem aqui os nossos três destaques certo civilização 6 é o deus cruz e horizon zero dawn seguindo nossa listinha completinha aqui também de outros jogos vamos falar pra você já ter uma noção do que está vindo por aí e lembrando que se você vai comprar qualquer coisa gg.deals pra você conferir comparar os preços lembrando se você vai comprar a chave de ativação senão vai poder pedir reembolso certo e se você for comprar alguma coisa que é reembolso o ideal é na gog.com lá são 30 dias corridos para você pedir reembolso independente da situação a situação no instinto são dois duas horas ou sete dias duas horas de jogo sete dias corridos certo aquilo que vier primeiro e além disso se você optar por usar os cupons de desconto da gog da gog não desculpa da epic games lembra também de usar nossa tag de criador salsa the one quando você for terminar sua compra escreve lá salsa the one e você ajuda aqui o canal também tá então vamos lá encabeçando a lista civilization 6 32 e 25 75 por cento de desconto tá aqui não é a melhor oferta o lugar mais barato seria na games load ou na green man gaming são chaves de ativação games games também está conseguindo fazer mais barato ainda do que o steam tem três lugares com chave de ativação mas aí vamos lá tem a deluxe edition tá que na nuvem é a melhor oferta no momento também a chave de ativação 42 49 platinum edition é aqui que mora a sensação é essa daqui que você quer não é a gold não é deluxe é essa daqui edição platina é o jogo o jogo mais os pacotes de dlc mais as duas expansões que sairam tudo isso por 43 e 81 normalmente seria 83 reais que até mais caro do que nos outros lugares só que você mete o cupom de 40 reais de desconto e o preço cai magistralmente para 43 reais e por esse preço eu realmente recomendo que você pega edição platina porque olha aqui ó você não precisa se preocupar peraí deixa eu voltar eu cliquei sem querer ó ó você não precisa se preocupar olha o tantão de coisa que tem aqui ó vem cenários a polônia austrália pé aí tem rising fall e gathering storm certo os dois e as duas expansões mas salsa não tem o new frontier pass então meu querido deixa eu mostrar uma coisa então o new frontier pass é isso aqui tá até o até março de dois mil e vinte e um ah num sistema bimestral eles lançariam de maio até março de dois mil e vinte e um eles lançariam ah pacotes de outras civilizações pra você jogar então tem aqui ó maia grã colômbia etiópia certo aqui tem um modo novo de jogo todos eles sempre trazem um modo de jogo novo certo mais duas civilizações mais uma civilização mais uma civilização e por fim a última civilização certo todos os que estão com asterisco tá vendo aqui um dois dois e esse aqui com três todos eles estão aqui marcadinhos dizendo o que que tem de dependência pra você usar esse frontier pass ok então você precisa ter o gathering storm você precisa ter o rise and fall e em algumas ocasiões você precisa ter os dois aliás a maioria das ocasiões você precisa ter os dois tá bom então na real isso aqui é a última coisa que você vai querer pegar e não é a melhor coisa que você vai querer pegar tá bom não se preocupa com esse frontier pass mas pega pega o jogo completo 40 reais é um ótimo preço tá e super super vale a pena para quem gosta de estratégia 4x tá bom aqui do lado a gente tem de elder scrolls online 24 e 60 tem várias edições diferentes do elder scrolls tem barato na games load mas a morrowind edition também chave na games load tem a coletores do morrowind tem a coletores do morrowind infelizmente é bem mais caro tem a somerset tem a coletores do somerset tem a coletores do somerset e graymoor e a coletores tá bom e como vocês podem ver a graymoor 68 e 25 é o lugar mais barato na games load mas salsa o elder scrolls é não é um jogo online como é que eu vou fazer eu não preciso de uma assinatura e tudo mais o modelo que eles optaram por esse jogo é uma mistura do que a gente via no no d&d online e do o tô tentando lembrar guild wars né então assim eu particularmente não vou recomendar mmo tá eu não costumo recomendar nem mmo nem gacha no meu canal tá porque são os jogos que eles exigem muito do tempo da pessoa consomem muito a pessoa e impedem ela de experimentar qualquer outra coisa nova tá é são dois gêneros que eles são feitos pra isso é é igual o MOBA e é igual o jogo de dispositivo também sabe são são gêneros que são feitos pra afunilar a pessoa pra prender ela naquilo ali e não deixar ela jogar mais nada é mas se você gosta de medieval fantástico você gosta de multiplayer massivo vai fundo só lembra que são jogos bem repetitivos e com na minha opinião com pouco a oferecer em termos de experiência final mas fica a dica porque o preço tá muito muito bom tá muito em conta do lado a gente tem Horizon Zero Dawn Complete Edition 20% de desconto mas salsa você falou pra não gastar o dinheiro porque o jogo não valia isso e aí a Sony foi lá e subiu o preço e a culpa é minha e a culpa é minha porque eu falei pra você não gastar uma grana ferrada com um jogo e essa empresa decidiu subir mais ainda o preço desse jogo que não vale isso a culpa é minha né tá certo bom considerando que você pode usar o cupom de desconto da Epic Store você ainda consegue comprar ele por 120 reais na Epic ah eu tô aqui sorrindo de orelha a orelha que eu paguei 100 reais no meu ah quando ainda tava mais barato no Steam ótimo parabéns pra você você quer uma medalha? você gastou 100 reais num jogo que não vale nem 100 reais me desculpa é um jogo extremamente velho e não interessa se ele saiu uma versão de PC e parará não ele não vale isso e ele vai cair de preço muito rapidamente tá você vê que mesmo subindo pra 200 reais já dá pra conseguir comprar o jogo a 120 e vai gradativamente cair não tem a menor pressa do mundo esse jogo tá vindo na GOG também então ele é DRM free na GOG se você quiser ah eu sinceramente eu fico muito satisfeito com o fato de que eu paguei 40 reais nesse jogo no Playstation porque é isso que ele vale acabou ele é um jogo velho e ele vai valer nessa faixa 40 reais não me interessa se ele saiu pra PC ou deixou de sair pra PC tá bom é o máximo que eu vou falar e vamos pro próximo ah Ark Survival Evolved 1879 se essa altura você não tem o Ark já foi dado de graça já ficou muito barato tão barato quanto agora né mas não é o historical low dele o historical low é da Explorers Edition na Epic Games que você bota o cupom é... é com cupom? eu não sei se é com cupom se bem que ele tá com 75% de desconto por lá acho que é sem o cupom 43 reais e aí eu imagino que vai incluir nessa Explorers Edition deve incluir o DLC da... tá aqui inclui dois deixa eu ver ele inclui Season Pass ok que deve incluir os DLCs que saíram que na época que saíram esses DLCs eu achei o fim da picada é uma empresa que eu sinceramente eu não respeito ah o Studio Wildcard eles já cometeram vários várias falhas durante o desenvolvimento desse jogo já foram acusados e tiveram que pagar uma multa por roubo de assets de uma outra empresa de jogos e espionagem é... pagaram acho que 4 milhões de dólares uma coisa assim e... pra Trendy Entertainment que era o pessoal do Dungeon Defenders e aí... eles lançaram uma expansão enquanto o jogo ainda estava em acesso antecipado sacou? então assim... falta de respeito total com o consumidor eu não... eu não acho... bacana isso depois eles lançaram o Atlas que é outro jogo tosco... zoado... bugado... deu todos os problemas era claramente pra ser lançado como uma expansão do Ark e eles decidiram lançar como um jogo inteiro por fora e ele de inteiro não tinha nada certo? eu não sei como as pessoas ainda passam um pano pra essa empresa e pra esses jogos o que mais me impressiona ainda é que agora ele vai ganhar um jogo novo com Vin Diesel é sinal de que dá muito dinheiro esse jogo deu e dá muito dinheiro pra empresa porque senão não tinha chegado no nível que chegou a minha única esperança é que esse jogo novo seja uma história um single player uma narrativa porque de repente acho que é mais interessante desse jeito e você tem um controle maior de... de recuperar e de ganhar público novo né? é o historical low se você quiser pegar esses itens adicionais juntos mas a minha recomendação é jogue no Xbox Game Pass porque vai ser mais barato pra você você vai jogar outras coisas lá e você não precisa se você se arrependeu você não precisa ter dor de cabeça com isso aqui a gente tem Hearts of Iron 4 que tá 18 e 24 75% de desconto lembrando que Hearts of Iron é um daqueles jogos da Paradox que tem um bocado de DLCs e você precisa ter todo cuidado na hora de saber quais deles você vai comprar, certo? de todos esses eu acho que os mais importantes são Together for Victory e Waking the Tiger os outros nem tanto acabou de sair um novo que é o Battle for the Bosporus eu não faço ideia de como tá esse conteúdo daqui e os outros DLCs vai mais do gosto de cada um Radio Pack você não precisa o Axis Armor Pack você também não precisa que é mais Soundtrack essas coisas não precisa Anniversary Pack também não Allied Armor Pack também não precisa são coisas cosméticas digamos assim mais cosméticas do que qualquer outra coisa e não são necessárias para a experiência completa do jogo não tá? e se eu não me engano o Hearts of Iron já foi dado de graça ou já teve em algum Humble Bundle da vida tem a Colonial Edition só que pelo que eu tô vendo não aparentemente não tá mais vendendo é isso? não sei se tá deixa eu dar uma olhada aqui no Steam não tá vendendo a Colonial Edition é só tem a Cadet Edition aqui só tem a edição Cadet a edição Coronel nem é distribuída mais agora é raridade Sérgio chave de ativação dele na Grimingame tá mais barata 17,70 fica a dica para quem gosta de grande estratégia certo? é um jogo meio paradão tá? um jogo de nicho eu não eu não recomendaria para quem não gosta de tabelas números olha, isso aqui é o gameplay do jogo tá? se você olhar essas fotos aqui, não é mentira não é isso aqui não vai mudar não vai passar disso aqui ó tá? se você jogou Crusader Kings mesma pegada tá? é a mesma pegada beleza aí a gente tem Golf with your friends 25,45 33% de desconto certo? ele não está em historical low é só um preço é a melhor oferta que tem atualmente ah ele tem um pacote se eu não me engano de quatro pessoas isso deixa eu ver se esse pacote de quatro pessoas tá mais barato senão não tá senão ele ia incluir aqui normalmente quando quando tá mais barato ele inclui aqui de qualquer forma a minha dica não é nem você comprar o pacotão é pegar o Game Pass e joga ele no Game Pass experimenta ele por lá saiu uma atualização nova é jogo bobinho de golf é passatempo é como o nome já diz é bem mais legal quando você tá jogando com seus amigos mas eu realmente não recomendo assim pra comprar pra você eu não eu não pagaria certo? de repente num 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 rumble bundle num pacote junto com outros jogos ok ou ah eu já tô assinando o Game Pass os meus amigos também já assinam o Game Pass estão querendo jogar uma coisa junto tem lá o joguinho de golf vamos experimentar mas é é o máximo certo? daí a gente tem Outworld que pô já tá vinte e sete reais cara setenta por cento de desconto no Outworld claramente o historical low dele aqui ó inclusive por um centavo o mais baixo é DRM free na GOG você ainda tem trinta dias pra pedir reembolso se você não gostar e acredite em mim que bom que são trinta dias pra você pedir reembolso porque esse jogo ele demora muito pra tu perceber que ele que ele não é o teu tipo de jogo tá? ele é um jogo de RPG tradicional e por tradicional assim os RPG de computador antigos né? o visual dele muitas das vezes é um visual mais retrô né? mais datado mas é um jogo interessante ele tem mecânicas de magia interessante de alquimia né? mas é muito difícil recomendar o multiplayer dele não é estável ele tá com uma expansão nova certo? inclusive eles ofereceram a expansão pra eu mostrar aqui no canal eu recusei porque eu não tive tanta paciência com Outworld e eu não sei se eu teria mesmo com expansão de repente ele até deu uma melhorada mas eu acho muito difícil aquilo ali a filosofia de design dele já tava bem clara quando eu joguei então se você quer experimentar que você tá com medo ah posso ter que pedir reembolso etc e o Steam só me dá duas horas compra na GOG inclusive está mais barato na GOG e você vai ter 30 dias pra poder pedir reembolso é mais do que o necessário pra você saber se o jogo valeu ou não tá? DANGAROMPA DANGAROMPA V3 KILLING HARMONY tá por R$30,19 olha só sensacional não é o preço mais baixo mas é a melhor oferta atualmente tá? é... ele tem se não me engano o DANGAROMPA tem um DLCzinho só bobinho são vários personagens é um clássico romance visual tradicional né? é... só que você consegue controlar a movimentação dos personagens é... coisa que normalmente você joga romance visual é aquela tela estática personagens passa texto outra tela estática personagem passa texto etc hum... tá cada vez mais os jogos de romance é... visual estão cada vez mais interativos pra... justamente pra poder atender um... de repente um público hum... hum... adicional que... hum... não gosta tanto de vision novel mas que gosta mais de anime etc né? então é fácil de... de conquistar hum... o jogo em si não é novo não é recente mas... se você já tinha um ou dois pego três agora pra você fechar hum... a trilogia tem um spin-off dele que é... ok né? mas... eu não sou a melhor pessoa pra... pra falar de... de... de visual novel eu... eu sou completamente biased nessa hora porque eu... eu realmente não gosto de... de romances visuais então... é muito difícil de encontrar um romance visual que a história seja bem escrita que ela não seja machista ou sexista ou enfim... né? problemática de alguma forma por conta de alguns aspectos da cultura japonesa que não me agradam é... mas... é... a criatividade tá ali porque... essas histórias acabam sendo bem... narrativas bem... completinhas mas eu... mas eu... raramente me impressiono com esse tipo de jogo tá? hum... aí a gente tem aqui o Asia Vampires 3 Defensive Edition que... bom... 2774 deixa eu colocar aqui eu realmente... diria pra você jogar ele no Game Pass porque... é mais em conta é um jogo da própria Microsoft então ele vai ficar no Game Pass pra sempre eu não preciso se preocupar se um dia ele vai sair ou não hum... ele tá mais barato na própria loja da Microsoft também mas eu não recomendo comprar por lá hum... compra no Steam se for o caso se você realmente quiser comprar o jogo beleza? e... é tradicional estratégia em tempo real que eu continuo dizendo que é um... é um nicho né? o maior problema do Asia Vampires 3 e aí eu vou deixar pra você experimentar mesmo no Game Pass e entender é o multiplayer dele né? o multiplayer dele tá com problema é sempre isso isso é o principal né? se você vai jogar pela campanha ok mas quem é que... quem é que compra RTS pra jogar pela campanha raros são os casos o pessoal quer jogar com os amigos enfrentar os amigos aquela coisa competitiva e tal ou jogar um co-op contra a inteligência artificial mas... o... o Age 3 ele ainda não tá redondo não normalmente a sugestão é jogar o 2 tá? por esse preço eu aguardaria um pouquinho mais acho que dá pra... talvez ele ficar com 50% de desconto ainda e... e aí... 18 reais já começa a ficar interessante tá? a Fuser ai 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 é da Harmonix são... é dos criadores do Rock Band e tal The Central e... bom... se você gosta de música né? eletrônica e tal você... você... o jogo é basicamente você é um DJ e... e... é um jogo rítmico e é perfeito pra você tomar todos os DMCA's possíveis se você quiser fazer isso ao vivo em live né? se você quiser transmitir tem todas as músicas que você possa escolher com direitos autorais que você não possui caríssimo ainda por cima né? vai ser o DMCA que você já paga de antemão caro e ainda depois pode tomar um prejuízo maior ainda de 300 reais ele cai pra 197 e... 34 sabe qual é a parte mais engraçada disso tudo? é você pensar que esse é o historical load dele com a Epic Store não esse preço na Epic Store ele cai pra 157 se você usar o cupom de 40 reais ai 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 não tem não... desculpa olha só eu não quero rir de quem gastou esse dinheiro todo com esse jogo tá? eu tenho certeza que existem aquelas duas pessoas que compraram que são muito fãs desse tipo de proposta provavelmente são acionistas da Harmonix também mas... é... o engraçado é você olhar a VIP Edition meu... começa a me dar coceira o cara gastar 40 um cupom de 40 reais pra pagar 360 porque a VIP Edition veja bem ela custa 500 reais normalmente e ai ela ganhou 20% de desconto eu não vou falar mais nada acho que é isso acabou vamos pro próximo Green Dawn olha ai Green Dawn 9 reais historical low eu não preciso nem olhar historical low 80% de desconto de 46 cara como assim? 46 reais ele cai pra 9,19 mas olha só por que essa alça que ta tão barato assim? é bem fácil de explicar por que olha aqui porque ele tem vários DLCs e os DLCs não estão com desconto alto tá? 25 30 né? e você precisa dessas duas expansões aqui que é Ashes of Malmoth e Forgotten Gods e são justamente as expansões que estão só com 30% de desconto tá? se você comprar Definitive Edition 54,20 mas pera ai porque na GOG ah não na GOG ta 63,19 é Definitive Edition não, não vale a pena ele ta dizendo que é o preço mais baixo mas de repente é o preço mais baixo na GOG tá? mas eu não não iria nessa não 40% de desconto quando aqui é 56 é melhor é melhor pegar esse aqui a não ser que deixa eu ver não é isso mesmo tá? é melhor pegar no Steam certo? ah o jogo já foi dado de graça tá? e a minha a minha sugestão é realmente a Definitive Edition se você quiser ah ter todos os elementos do jogo certo? é um RPG de ação estilo Diablo é um dos melhores que tem no mercado sem ser os concorrentes de peso ah e é impressionante como é que esse jogo 4 anos se passaram e ele continuou trazendo conteúdo continuou lançando coisa continuou fazendo sucesso tá? Skater XL 20% vai pra 60 e 39 ah eu não sei o que aconteceu mas no mesmo período saíram vários jogos de skate eu realmente não sei não sei quem achou que seria uma boa né todo mundo botou seus projetos de jogo de skate pra lançar junto saiu Tony Hawk saiu saiu Session saiu esse caramba que loucura ah mas ele pode dizer que é o jogo definitivo de skate mas ele não é tão maneiro assim não tá? eu acho que esse último Tony Hawk conseguiu atrair mais público do que esses outros jogos do que o Session e o Skater ah não sei se é por conta da marca ou se é porque realmente eles acertaram no fator diversão porque os outros jogos de skate eles têm essa mania de querer de querer tentar simular com precisão os skates né o ato de andar de skate o ato de fazer as manobras etc e eu sei que é legal pro nicho os caras se divertem e tudo mais não olha ali dá pra fazer aquela manobra que a gente faz na vida real só que só que se você cria mecânicas combinações de botões etc que são extremamente complexos pra poder parece que você tá tentando andar de skate mesmo né ah isso não atrai público em geral vai atrair só o nicho e por esse preço não é convidativo de maneira alguma tá bom eu realmente não daria 60 reais no skater excel por mais interessante que seja pra quem já gosta de skate eu tô olhando do ponto de vista de alguém que que não que tenta ser eclético mas que não não vai tão longe assim Solasta Crown of the Magister é um jogo que que se baseia nas regras de Dungeons and Dragons a última edição que teve certo do RPG de mesa mesmo na quinta edição especificamente o compilado de regras 5.1 certo e 52 e 79 é um jogo que tava em acesso antecipado eu não sei se ele já saiu formalmente a gente pode dar um confere nisso mas é definitivamente o historical low dele é o preço mais baixo não importa onde você vai comprar não importa a edição que você vai comprar porque ele ganhou em 1.2 até agora isso foi a primeira vez então na GOG ele tá com os mesmos 20% de desconto eu recebi o Solasta pra mostrar aqui no canal eu só não o fiz ainda e o que eu posso fazer a gente pode abrir aqui só pra dar um confere pra ver se ele ainda tá em acesso antecipado eu não acho que esse jogo vai lançar tão cedo sabe ele me parece muito ambicioso e uma coisa que eu sempre comento a respeito de de jogos opa perdão uma coisa que eu sempre comento sobre jogos de RPG tático por turno que se baseiam em RPG não RPG de mesa mesmo ficha de personagem e tal uma coisa que eu sempre falo é que nem sempre esses elementos combinam pro RPG eletrônico uma versão eletrônica tá de novo é uma questão de ser convidativo é uma questão de você atingir um público fora do seu nicho fora do seu círculo da sua bolha você quer atrair pessoas novas pro seu hobby você não quer apenas fomentar o seu hobby pras pessoas que já conhecem pras pessoas que já experimentam isso na sua plenitude no papel na mesa etc eu acho que esse tipo de jogo deveria oferecer dois tipos de sistemas pro cara que quer jogar o avançado vocês lembram a época que era assim as coisas saiu um jogo e você quer jogar como você quer jogar com o sistema simplificado ou você quer jogar com o sistema avançado você quer jogar com o sistema profissional por que não fazer isso entendeu eu acho que o ideal é você conseguir montar uma experiência de jogo que seja menos burocrática pra quem não quer isso pra quem não quer essa parte burocrática e até porque quanto mais sistemas você inclui mais chances de dar errado mais chances da pessoa não aprender direito como é que funciona mais chances dela culpar o jogo mais chances dela ficar chateada mais chances dela ficar entediada porque o jogo é lento ele é por turno e tal então assim é interessante tem todos os elementos de D&D lá mas eu não acho que isso seja o mais importante pra um jogo dar certo se se eu tivesse tão errado a respeito disso eles não tinham contratado a Larian Studios pra fazer o novo Baldur's Gate porque o novo Baldur's Gate ele é feito e o pessoal fala parece que eu tô jogando o novo Divinity Original Sin não parece que eu tô jogando o Baldur's Gate exato e isso é bom e isso é bom porque isso vai vender mais o jogo vai atrair mais gente e uma vez que a pessoa fica entretida com aquilo ela fica curiosa de conhecer os aspectos mais complexos e aí você apresenta os aspectos mais complexos é uma coisa gradativa por esse preço eu ainda não vou recomendar o Solasta até porque ele tem acesso antecipado aguarda mais um pouquinho ele saiu esse ano? saiu em outubro desse ano? e aí e aí a gente tem aqui Sekiro Shadows Nightwise GOTE Edition que tem na GOTE Edition de tão GOTE? tem um monte de placa dizendo que o jogo ganhou um monte de premium é isso que tem é obviamente o preço ideal no Steam 35% 130 reais 130 reais é o preço normal do jogo é um preço de um lançamento sendo que ele não é lançamento ele é de 2019 vai fazer dois anos daqui a pouco e ainda não ganhou um desconto maior do que esse só que aí você tem que agradecer que pelo menos ele está ganhando desconto porque o Dark Souls Remastered nem isso ganha nem desconto ganha então você tem que agradecer que alguma coisa está acontecendo para o preço desse jogo cair se você tem intenção de jogar o Sekiro a minha recomendação é pega por esse preço sacou? porque eu acho que o próximo desconto dele agora só no meio do ano que vem se acontecer outro desconto provavelmente vai ser o mesmo ou sei lá nas ofertas de ano novo chinês pode ser que suba o desconto para 40% certo? mas eu acho muito difícil desse jogo aumentar de desconto eu acho que se for acontecer o desconto de novo vai ser esses 35% de novo e de novo e de novo porque o jogo vende o jogo foi premiado e ele é ótimo então é isso aí a vida vai ter que parcelar não tem jeito Madden NFL 21 140 whatever Dying Light 66% 27,19 vamos ver aqui o Dying Light é... historical low dele na games load tá? e a enhanced edition 24 reais também são chaves de ativação beleza? no Steam a enhanced edition está 39 certo? então a melhor opção é você pegar na games load e aí você leva o jogo completinho tá? mais barato inclusive do que na nuvem tá? muito bom preço mesmo só cuidado que é chave de ativação e aí você não vai poder pedir reembolso certo? e... por último porém não por menos porém não por menos 50% de desconto no Trópico 6 49,50 lembrando que o Trópico é um daqueles joguinhos que tem DLCs inúteis tá? tá? ele tem o... vamos lá o Lobístico é ok o Caribbean Skies eu acho que o Caribbean Skies é o mais maneiro desses aqui não é à toa que ele só está com 10% de desconto e tem que levar em consideração que ele saiu agora 16 de dezembro saiu finalzinho né? do ano e... é o mais interessante é o mais interessante porque ele dá meios de transporte aéreo eu acho que é uma novidade muito bacana pro Trópico é a parada mais maneira que eles já fizeram pra uma série do Trópico o Spitter eu não sei se... eu não sei se eu recomendo mas por esse preço 11,40 não tem muito conteúdo sabe? o Lama of Wall Street a gente deu a chave desse daqui também é... é um DLC pra... pra picaretagem no jogo e tem o upgrade da El President Edition que nunca ganha desconto porque normalmente a própria El President Edition já... já vem num... num pacote separado descontado certo? 50 aí vem a trilha sonora né? não sei se é... na GOG tá o mesmo preço é DRM free a gente já deu a El President Edition aqui no canal também a gente já sortiu uma já e... e é isso certo? eu gosto muito da série Trópico eu gosto muito da série Trópico o 6 é um... é uma baita de uma evolução em relação... bom, não é difícil ser uma evolução em relação ao 5 porque o 5 foi uma porcaria o 5... mas é uma evolução em relação ao 4 pronto, tá aí porque o 4 é muito bom eu gosto do 3 foi o primeiro jogo da série Trópico que eu joguei ah... adorei é... daí veio o 4 o 4 teve uma expansão que deixou o jogo maravilhoso é... daí veio o 5 e o 5 eles decidiram cara... monetizar brabo pesadíssimo tinha DLC com 3 itens 3 boba... tem uma construção uma roupa e uma missão ou mapa era um troço assim todo DLC era isso era DLC de 5 reais aí ficava lançando as coisas em parcela tudo quebrado assim horrível horrível nenhum dos DLCs era bom e... e aí agora o Trópico 6 foi uma... foi um salto cara foi um salto bacana o... eu sei que eles deram o Trópico 5 na Epic Games vai lá experimenta se você nunca jogou nenhum Trópico você não vai ter esse problema que eu tive de ver a evolução do jogo e depois ver o jogo despencar em qualidade mas... se você jogar o 5 o dia que você for jogar o 6 você vai falar caraca o Salsa tinha razão o jogo é maneiríssimo bem melhor do que o outro e... essas foram as dicas do primeiro dia do ano de... 2021 eu espero ter esclarecido pra vocês ter ajudado vocês ah... lembrem-se que se vocês forem comprar qualquer coisa ah... confira o preço em todas as lojas gg.deals ah... se você for comprar alguma coisa visando reembolso comprar na gog.com porque lá você tem até 30 dias para pedir reembolso e se você for comprar na Epic Games por conta de todas essas ofertas que a gente falou que usa o cupom de 40 reais escreve SalsaTheOne lá na tag de criador de conteúdo que você ajuda o canal aqui tá... um abraço a gente se vê amanhã tchau 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 E aí